possa também fazer uso da palavra. Bom, passo a palavra para o deputado capitão Paulo Teixeira, para que ele possa fazer uso da palavra. Deputado capitão Paulo Teixeira, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, e demais parlamentares e também aqueles que nos assistem pela... Um momento, deputado capitão Paulo Teixeira. Eu peço que se abra a câmera da tribuna. Abriu, senhor deputado, pode fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais parlamentares e também a todos aqueles que nos assistem aí pelo YouTube e também pela TV Alerj. Venho mais uma vez aqui neste púpto, neste parlatório, para falar de um assunto que já se tornou uma quase realidade dentro do Rio de Janeiro. Na madrugada, na última madrugada, possivelmente em torno de 23 horas de ontem, passando ali por zero horas, uma hora da madrugada, duas, a região ali da Praça Seca, no bairro de Jacarepaguá, atingindo também a região do Campinho e até partes de Madureira, atingindo também o bairro da Taquara, tanque, viveu um verdadeiro inferno, senhor presidente. Uma verdadeira guerrilha. Nós pudemos receber vídeos pela internet e as pessoas estavam desesperadas mandando os vídeos pelas redes sociais que parecia, sei lá, Mossul, lá no Iraque, Bagdá, Oriente Médio, projetis traçantes cortando os céus daquela região. Uma região, senhor presidente. Que foi abandonada por décadas por sucessivos governos. Aquela região ali que pega desde o Morro do Fubá, passando por um pedaço da Cândido Benício, aí depois pega ali Capitão Menezes, Rua Marangá, Capitão Machado, Doutor Bernardino, Rua Baronesa, Rua Barão, Cândido Benício, depois temos lá o Batomuxi, do outro lado o Jordão, a Chacrinha. Aquilo ali virou um território sem lei. Eu não consigo imaginar como que um governo do Estado, ele fica de pés e mãos amarrados a ponto daquela região de Jacaré-Paguá viver uma região de terrorismo. ali, senhor presidente, ali, senhor presidente, como já foi citado por alguns parlamentares que me antecederam, é uma região histórica da nossa capital. É uma região histórica da nossa capital. mas aquela região de Jacaré-Paguá virou um verdadeiro território de terroristas e guerrilheiros que ninguém resolve. Entra governo e sai governo e ninguém se preocupa com aquela região de Jacaré-Paguá. Uma região que propicia um verdadeiro bastião da resistência para o crime organizado. Nós lamentamos profundamente que aquela região que pega desde o Campinho, passando pela Cândido Benício, passando pelo bairro da Praça Seca, indo até a região do Tanque e da Taquara, tenha sido literalmente abandonada, não só pelo governador Wilson Witzel, esse governo incompetente que já demonstrou que até agora não não explicou para o povo do Rio de Janeiro para que que veio. Um juiz que defendeu a ética e a moralidade, eu mesmo pedi para todos para que votassem nesse governador, na época, no juiz. E agora demonstrou que é um verdadeiro incompetente, imoral, que não consegue resolver sequer o problema da segurança pública. Então, uma vergonha, governador, o que aconteceu ontem, ali na região da Praça Seca, onde as imagens correram o mundo e parecia que nós estávamos em Bagdá, com balas projetistas traçantes, riscando os céus da Praça Seca e do Campinho. Uma vergonha para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Outro assunto, senhor presidente, em relação a um comentário que foi feito, uma opinião, uma sugestão que foi feita pelo ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro propôs que o Tribunal Superior Eleitoral possa caçar mandatos, já, de parlamentares eleitos no pleito de 2020 por abuso do poder religioso. Ora, senhor presidente, existe no Brasil a previsão de caçação de mandato por abuso do poder político, por abuso do poder econômico, mas não existe lei para que se caça em mandato por abuso do poder religioso. Eu, particularmente, sou totalmente favorável à caçação daquele que usa o púlpito de uma entidade religiosa, seja ela católica, evangélica, espírita, umbandista, testemunha de Jeová, ou outro púlpito qualquer, para tratar de assuntos políticos. Eu sou, sim, favorável à caçação daqueles que usam o púlpito de alguma entidade religiosa, de algum templo religioso para pedir voto. Ninguém que vai a uma igreja, a um templo religioso qualquer, vai sentar naquelas cadeiras para ouvir o discurso de um político que vai lá para pedir votos, que vai lá para apresentar plataformas políticas. As pessoas estão sentadas ali porque estão buscando consolo, estão buscando alguma ajuda espiritual para as suas vidas, conforme elas entendem que devem buscar. Lugar de falar de política, o púlpito que se deve falar de política não é dentro de uma igreja, é este que eu estou ocupando. Eu sou evangélico, sou cristão evangélico, mas eu entendo que o único púlpito que deve ser ocupado para falar de política é este aqui, e não o templo de uma entidade de um culto evangélico qualquer. Todavia, senhor presidente, a opinião do ministro Edson Fachin é um precedente perigoso. Vou explicar por quê. se amanhã um pastor, um padre, um pai de santo, um líder espírita, um grande influencer digital, um influenciador digital, por suas opiniões firmes e conservadoras, agregar em torno de si uma legião de admiradores e por conta dessas pessoas, ele defender bandeiras altamente conservadoras, levantar bandeiras dos princípios judaico-cristãos e aquela pessoa for eleita para um cargo em qualquer parlamento ou em qualquer executivo, amanhã, amanhã, por não haver lei específica, o juiz do tribunal regional ou mesmo o ministro do TSE, poderá entender de maneira subjetiva que aquele religioso usou o seu poder religioso mesmo através através das redes sociais e quem sabe até usando artifícios de terrorismo religioso, psicológico, para influenciar os seus seguidores e assim conseguiu ser eleito. Aquele juiz ou mesmo o ministro do TSE poderá entender que aquele político fez uso do abuso do poder político do poder religioso para pedir voto, portanto, merecendo a cassação. Então, para encerrar, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral não pode exorbitar das suas incumbências, não pode legislar como o Congresso Nacional. Se tem que vir uma lei que ficasse mandato por abuso do poder religioso, essa lei tem que ser aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Se isto não acontecer, será um precedente muito perigoso, senhor presidente, para que daqui para a frente pessoas que tenham influência religiosa, mesmo pelas redes sociais, possam ter caçados os seus mandatos porque possam serem entendidos pelo juiz eleitoral que ele fez uso do abuso do poder religioso. Então, manifesto aqui a minha preocupação e conclamo a todos os parlamentares conservadores e religiosos Brasil afora, para que nos engajemos nesta campanha e não venhamos permitir que este absurdo venha a ser defendido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui encerro as minhas palavras. Obrigada. Obrigada. Obrigada.